Coisa de pobre, rezar com pinhão. Constelação, mulher! Irmã! Que saudade! Tava tão saudade de tu. Como é que tá a manhã? Tá com barba, amanhã tá bem. Morreu, morreu bem, foi em paz. Foi em paz? Foi em paz. Não, velho, tu já sabia, tava fazendo drama. Mandou as mensagens pra mim, foi. Menina, tava tão bem, eu tava viajando. Ô, com a bolsa ia viajar. Pra onde eu mandei? Na Zorópa. Na Zorópa. Agora que os aviões tão caindo, tão facilitando a vida dos povos. Pra viajar. É, pra viajar de avião, que é pra reciclar e morre um bocado. Se morre, né? É. Até a cunhete segurou o picofim, tá achando graça agora. Aí, ó, a escultura tão legal. O povo tão educado. Eu tava dando nem uma amiga minha lá na Zorópa da Vida. Aí tinha lá, a lixeira. Contribua com a limpeza pública. A minha amiga tirou 5 reais e botou dentro. O que diabo é essa lixeira? Quer ser besta? É coisa da Zorópa. Ah, pois vós cinco conta aqui, mãe, pra eu comprar os povos mais tarde? Poxa pobre. Poxa pobre. Minha filha. É o povo lá educado. É outro patamar. É outro padrão. A gente vai passar nas faixas de pedestre. Mas tem patamar aqui é nas igrejas, né? Tem um patamar, né? Tem um patamar. Pois lá é o povo voltado por o rico. Pra tu ter uma ideia, se o pessoal é tão educado, a gente vai passar nas faixas de pedestre. A gente faz só assim. O pessoal para os caras. Ia! O pessoal é tão besta. Aí menina, eu fiquei tão mal acostumado. Eu ficava dando com a mão com os olhos para parar para os carros pararem. Se sentir na raiz, né? Toda besta. Toda besta. Eu me inventei de dar com a mão para o trem. Não parou não. Não deu sacão. Não deu não. Aí eu vim para cá, chegar aqui, uma nova cultura. Toda boca, toda chique. Inventei de botar o pé assim na faixa de pedestre. O carro passou por cima do meu pé. Porra de água. Ora, eu fui dar com a mão. O caboclo pensou que eu estava pedindo. Era esmola. Aqui também, mulher. Mamãe não caprichou na agenda. Nasceu tudo com cara de pobre. É sapato. Você pode morar do lado da rainha. Eu penso que você é... É porque a cara de pobre é impregnada. É. Ela não sai. A pessoa pode morrer de ganhar dinheiro. Por falar nisso, deixa eu lhe apresentar, meu filho. A cor mais linda desse homem. Parece filho de rico. Você caduca ele, caduca. Cadu. É de bonitinho, de bonitinho. Eu vou chamar ele. Chama. Bem gordinho. Rosatinho também. Gordinho, gordinho. Chama, chama. mais alto ó passa pra mim chegou aí não é lindo lindo que me dá aqui que diabo de cara feia é isso porque foi menino do de barriga hein barriga ninguém descoce sem barriga tá doendo o que você faz o que para ter dor de barriga doce quente pia tá vendo eu tava fazendo doce de leite o menino não espera o que adivinha o meu cascão não espera quente a dor de barriga bem feito mulher agora e agora levar para hospital tá tudo em greve vamos rezar se rezar dá certo pai nosso que está em meu céu não é isso não menino é rezar benzer o menino para cair a estesa de barriga com folha de pinhão lembrou que mãe fazia com nós vai buscar foi uns garim de pinhão vai rezar com folha de pinhão serve para tudo cura até o câncer com o pé por fora se rezar e se voa lá com o mar e porque não curou nossa fiorema é que a mãe não rezava isso que ficou com a gente você voltou da europa parecendo sabe o que aquele cão volta com o padecido olha olha aqui mulher tá demais mulher e aí chegou a rezar pai mas nós quem está no céu não é isso não é o que ela não reza a palavra mais tem a palavrinha mais né é chazã cuspi o menino não é isso não ralacabão também não tem que usar as palavras é aquele negocinho que para esta chama nega mas é assim ó eu te venho eu te cura amanhã tu não é cagador eu te venho eu te cura amanhã tu cagador eu te venho eu te cura e rebola para o mar sim é para o mar eu só não sei onde é o mar não é o que eu sou eu te cura amanhã e eu te cura amanhã tira a mão eu tô eu te abençoe meu filho tá rito na ouvinte não tá cerado já curou curou ah Deus te abençoe chega murchou as folhas e bicho tá com quebrando o bicho será aí é ótimo tem mais tirar soluço a coisa tudo por fazer todo dia eu arrumo isso aqui eu traço a toalha da mãe pelo amor de deus meu bichinho solução não ou não quer que eu faça um remédio me deu no nome da farmácia tudo de vocês é farmácia ou pega uma toalha eu vou botar a toalha na boca do menino não menina é um fiá cadê um um fiá pra quem tá aqui um tá aqui um aí vai de outro e a senhora comendo um fiá pro menino melhora aí vai encher o busto de fiá pro comer né vovó né mamãe né dodô é que a mãe tá aí o busto tá fica bom sim pronto ele vai ficar bom pode é um pouco tempo como é que tá bom mesmo mano vi que já tá quase andando chamar o filho cariosamente ô Linn 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 ou não Linn mulher me ajuda a chamar tô garganta seca chegue Maria tô se manca Maria tu esqueceu como é que mulher chamava nós é tem que chamar as crianças da gente os filhos da gente os filhos das entradas da gente pra educação com amor e carinho Linn passa pra dentro satanás do meio dos infernos por que já bastava uma pra gritar agora é duas doidas eu te esconjudo diabo pede bicho do cão Não vou não! Moxa! Não vou também não! Infeliz! A maldiçoada é o conjuro desgraça! Passa! Moxa! Não vou, não vou, não vou, não vou! Quem tá falando com você, hein? Não é só se parecerão não! Passa pra dentro! Tá vendo que sua mãe tá... Passa! Eu vim infeliz, satanás! Cão imundo assim, hein? Imundo, topo! Eu vou arrancar sua barriga num chute! Xiii! Satanás! Eu os conjuro desgraça! Passa pra dentro! Fliiip! Maldiçoado! Coisa de pobre!